No leste de Minas, um homem de 50 anos, ele foi morto a tiros na zona rural de Itueta. Segundo a polícia, uma dívida pode ter sido a motivação do crime. O Miguel Brás chega com detalhes pra gente dessa ocorrência. Ô Miguel, bom dia pra você, meu amigo. Oi Nico, bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham. Este crime foi registrado no córrego Juazeiro por volta das 11h15 da noite de ontem. A polícia militar explicou que a vítima, identificada como Rosenilde Estrilou, era motorista de um ônibus escolar da cidade. A informação é de que ele estava estacionando o veículo e, ao descer, foi surpreendido por uma pessoa que efetuou disparos de arma de fogo. Após a ação criminosa, o homem fugiu. Há duas testemunhas que estavam próximas ao local, contaram para a polícia militar que a vítima sempre estacionava o veículo neste lugar. E depois disso, a vítima pegava carona com essas duas pessoas para ir à residência dela. Essas testemunhas ainda contaram para a polícia militar que só escutaram os disparos e, com medo, elas correram para uma residência até a chegada da polícia militar. A polícia ainda informou, por meio do boletim de ocorrência, que outra testemunha contou que a vítima estaria em dívida com as diotas, com a dívida no valor de 20 mil reais. Então, esta é a principal linha de investigação. Portanto, o local foi isolado para os trabalhos da perícia e da polícia civil. O corpo dele foi trazido para o Instituto Médico Legal, aqui de Governador Valadares. Então, segundo o boletim de ocorrência, foram constatadas cinco perfurações no corpo do motorista. Portanto, até o início desta edição, não há informações sobre a autoria e, em relação à motivação, a questão da dívida. Até então, é a principal linha de investigação e, claro, a polícia ainda atua, neste caso, para desvendar este assassinato que vem da zona rural de Itueta. Nico? É estranho, né, Miguel, isso aí, né, cercado de mistério, né, a pessoa estava encerrando o expediente de trabalho, né, pelo menos tem algumas pessoas que escutaram a movimentação, os disparos, a partir daí a polícia já tem algo para começar a investigação, né, como é que pode? Dívida, viu? Se ficar confirmado mesmo que foi por essa dívida, o valor da vida dele está quantificado em 20 mil reais. Misericórdia. Obrigado, viu, Miguel?